Salmo 8 Salmo de gratidão a Deus pela criação do mundo, também indicado para combater o desânimo e a depressão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembraste dele, e o filho do homem para que o visitastes? Salmo 8 Salmo de gratidão a Deus pela criação do mundo, também indicado para combater o desânimo e a depressão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmo 9, versículo 10 Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos e da glória e da honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém.